Um acidente de trânsito foi registrado em Rio do Sul na noite de ontem. O mesmo ocorreu no bairro Itopava, onde um automóvel com cinco ocupantes teve o acelerador travado, coligindo com uma cerca e caindo em um ribeirão às margens da rodovia. As vítimas saíram ilesas ou com ferimentos letres. Para a Valeplay, Roberta Luiz. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na madrugada desta última terça-feira em Ituporanga. O mesmo estaria dentro da residência de sua ex-esposa de 37 anos, proferindo ameaças em posse de uma faca, sendo que havia em seu desfavor uma medida protetiva de urgência por já ter agredido a vítima. Diante dos fatos, o autor foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Para a Valeplay, Roberta Luiz.